A boa música, como toda e qualquer boa arte do belo, contribui de algum modo para a formação da virtude. Por quê? Dizia Aristóteles, em seu livro A Política, a harmonia, a consonância é algo análogo à virtude, que também é consonante harmônica, ao contrário do vício, que é desarmônico. Além do mais, e ainda digo nas pegadas de Aristóteles, a boa arte nos leva a ter algo que ele mesmo chamou catarse, ou seja, nossas emoções são purgadas. E ao serem purgadas, abrem caminho para o livre exercício de nossa inteligência. Sucede, porém, que já há bastante tempo o mundo foi invadido pela má arte e, em particular, pela má música. E assim como alguém que é formado na infância, na adolescência, na juventude, pela boa música, tem um forte contributo para a sua vida virtuosa, assim também, ao contrário, aquele que é inundado de má música, tem um forte contributo para a sua vida virtuosa. Hoje, muitíssimos poucos, no mundo inteiro, são formados na infância, na adolescência, na juventude, pela boa música. Música clássica. E muitos o são a tal ponto que nem sequer conseguem ouvir a música clássica. Chamo música clássica ou música erudita, não me importa esse nome. Em geral, toda e qualquer boa música que não seja música popular. Não que não haja boa música popular. Ah, de fato, há. No Brasil, Elomar é um grande músico popular. Mas, obviamente, a música clássica é muito superior e contribui muito mais para a formação da virtude no homem. Bem, então, gravo este vídeo especialmente para aqueles que não conseguem, já são adultos ou jovens, não conseguem ouvir a música clássica. Tem uma barreira diante de si, entre ele mesmo, entre si e... Eles têm uma barreira entre si e a música clássica. Pois bem, muitos me perguntam como iniciar-se, então, nela. Como acostumar-se com ela. Pois bem, muitos sabem que há alguns que defendem que o ensino, o aprendizado das línguas, deve dar-se por imersão. Eu, particularmente, quanto às línguas, não sou dessa escola, desta corrente, embora a admita perfeitamente, mas eu sou, quanto às línguas, do aprendizado pela gramática, pela leitura da literatura, etc. Bom, é, mas na música, sim, trata-se de imersão. O método para imergir na música clássica é imergir nela. É fazê-la penetrar pouco a pouco na sua alma. Pois bem, exatamente para aqueles que têm esta barreira entre si e a música clássica, eu recomendo começar por algumas peças musicais que são de mais fácil assimilação. Que peças são estas? Eu vou deixar tudo escrito nos comentários. Eu vou deixar a relação das coisas que eu recomendar aqui nos comentários. Vocês podem procurar ou comprar DVD, ou comprar CDs, ou encontrar no YouTube. Eu faço o que quiserem com isto. Pois bem, recomendo aos iniciantes que tentem ouvir longamente, o mais longamente que conseguirem, as sonatas para piano de Mozart. As sonatas para piano de Mozart. É um longo ciclo de sonatas, né? E recomendo que o ouçam com o pianista chileno Claudio Arrau. Que para mim, junto com o pianista canadense Glenn Gould, é o maior de todos os tempos. Pois bem, este ciclo de sonatas de Mozart é relativamente fácil. E Arrau é um pianista da mais alta qualidade. Quem quiser, além disso, acostumar-se com a música orquestral, eu recomendo os balés de Tchaikovsky. Tchaikovsky, o compositor russo. Ele tem três balés. O Lago dos Cines, a Bela Dormecida e o Quebra-Nozes. Vejam, não é que vocês vejam o vídeo do balé, da dança. É a música. É uma música delicada, muito cantável. É uma música agradabilíssima e não demasiado complexa. Eu recomendo a versão da Royal Philharmonic Orchestra. Existe no YouTube. Com estes três. Swan Lake, ou seja, o Lago do Cisne, a Bela Adormecida e Nutcracker, que é o Quebra-Nozes. E recomendo também o conjunto de seis concertos chamados Concertos de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach, com o maestro Karl Richter. Karl Richter, alemão, existe no YouTube um vídeo fantástico, este é vídeo mesmo, da execução, sob a regência de Richter, dos seis concertos de Brandenburgo de Bach. É uma música alegre, não demasiadamente complexa, e que pode muito bem agradar aos iniciantes. Eu recordo um rapaz que não tinha realmente o costume de ouvir música clássica, e hospedou-se em minha casa, e eu estava ouvindo os concertos de Brandenburgo, e ele começou a meio que dançar, e disse, nossa, que música alegre, ele gostou. Então, por experiência própria, eu lhes indico isso. Agora vou indicar a certo grupo algo de que eu não gosto. Não gosto. Que grupo é este? É aqueles jovens, ou não tão jovens, já mais velhos, acostumados com heavy metal, com rock e heavy metal, que é o que de pior pode existir, acho que igual ele, só o funk, ou coisas assim, ou o sertanejo, o sertanejo moderno, né? Bom, sei lá o que é pior. Mas aqueles que estão acostumados com rock, com heavy metal e tal, por que não fazem uma transição, começando por ouvir, por exemplo, a sonata de Beethoven, a passionata ao piano, sonata para piano, que é Rez, né? E também sua quinta sinfonia, que é famosa, tan-tan-tan-tan, aquilo lá? Eu não gosto, nem vou deixar nos comentários a recomendação destas duas peças. Mas, aqueles que estão acostumados com a barulheira do heavy metal, por que não vão para este ponto radical da mesma música clássica, que é a quinta sinfonia de Beethoven, particularmente seu primeiro movimento, e a sonata para piano, a passionata. Ela está gravada também por Claudio Arral, né? É otimamente tocada. Não me agrada, mas aqui vai a recomendação. Agora, eu recomendo a todos, né? Dois sites magníficos, magníficos, da internet. Um chama-se Classical Music, né? Referência Recording. Referência Recording. Classical Music, Classical Music, Referência Recording. Eu vou deixar aí o link. Que é o resgate de gravações antigas, remasterizadas, com um som admirável. É quase tudo admirável neste site. Existe um outro site. Chama-se Brilliant Classics. Brilliant Classics. É uma quantidade inimaginável de LPs, de álbuns, que eles disponibilizam. Não gosto de tudo, porque eles dão muita ênfase também, né? A música barroca, tocada por instrumentos de época. Eu, em si mesmo, não tenho nada contra isto. Eu prefiro os instrumentos modernos, mas eu vou recomendar daqui a pouco algumas coisas com instrumentos de época. Sucede, porém, que, às vezes, há um exagero nisto, né? E, sobretudo, quando se trata de cordas, de violinos. Parece que os violinos estão afinados na afinação natural, enquanto o restante dos instrumentos está na afinação temperada. Ou seja, parece que estão desafinados. É assim, isto não me agrada de jeito nenhum. Mas são alguns assim, e os mais experientes saberão distinguir. Aliás, qualquer um. Quando começar demasiado molengo, parecendo desafinado, não é da melhor coisa. Mas, este mesmo site, Brilliant Classics, tem coisas admiráveis, algumas com instrumentos de época admiráveis. É uma sucessão de lançamentos de álbuns que eles fazem que impressiona. Então, vou deixar aí o link para estes dois sites e vocês mergulhem. Deem-se um banho de música clássica nestes dois sites. Eu recomendo, de início, o Classical Music, Reference Recording. Mas, vocês é que sabem. Pois bem. Mas, também, vou dar as minhas preferências para aqueles que queiram imergir na música já a partir de um ponto superior. Então, vou dar aqui aquelas peças musicais que, para mim, são o ápice da música clássica. Então, eu vou dar esta relação em ordem, ou seja, segundo a sucessão no tempo dos próprios compositores. E não poderia deixar de começar por Johann Sebastian Bach, que recomendo eu as duas paixões de Bach que nos chegaram. Paixões, a paixão segundo São Mateus e a paixão segundo João. Especialmente na versão sob a regência de Karl Richter. São admiráveis. Depois, algo espantoso de belo, que é o ciclo das 200 cantatas do mesmo Bach. Em duas versões excelentes para mim, ambas com instrumentos de época. Uma é do japonês Masaaki Suzuki, para mim, a melhor. E a segunda melhor para mim é do holandês Tom Kupman, também o autenticista Tom Kupman. Claro, entre as 200 cantatas está uma horrorosa, que é a cantata de comemoração da Reforma Luterana. Mas somos adultos, saberemos distinguir e isolar esta. É um ciclo admirável. O ciclo das 200 cantatas de Johann Sebastian Bach. Ainda de Johann Sebastian Bach, a missa em si menor, que na verdade deveria dizer-se missa em ré maior, mas está, chegou-nos como missa em si menor. E podem, vocês podem ouvi-la na versão de dois maestros. Um, Helmut Rilling, Helmut Rilling, Helmut Rilling, tá? E o outro é o maestro Klamperer, Klamperer, fantástico, é o que eu prefiro, do Klamperer. O Klamperer toca com instrumentos modernos, é um, tem uma massa sonora impressionante, é do meu agrado, enquanto Rilling é um pouco mais autenticista, digamos assim. São duas versões admiráveis. Depois também, ainda de Johann Sebastian Bach, o ciclo de seis partidas, partitas, né? É, vocês o podem ouvir no cravo ou no piano, tá? É, Há várias versões no cravo boas, mas eu prefiro as seis partidas tocadas ao piano, por dois pianistas, ou Glenn Good, o canadense, ou ainda o chileno Claudio Arral. Primeiro, Glenn Good, é inigualável sua versão, mas a de Arral também é extraordinária. E por fim, de Johann Sebastian Bach ainda, as variações Goldberg com Glenn Good ao piano. Há também em cravo, o próprio Arral também gravou, as gravou, mas aqui, Good é inigualável. Ele tem duas versões, uma da década de 1950 e outra da de 1980. De 1950 é mais acelerada, mais rápida, a outra mais lenta, prefiro a segunda, mas faça-se o grosso do freguês. Depois de Bach vem Georg Friedrich Handel, Handel, com, antes de tudo, o ciclo completo de oratórios. Esse ciclo que encantava tanto o compositor alemão Mendelssohn. é admirável. Em particular, amo o oratório chamado Teodora, Santa Teodora, a Marte. É admirável. É um ciclo que quase joga, quase lança Handel acima de Bach. Quase. É impressionante. também outro ciclo de Handel, que são as switches para teclado. Vocês as encontrarão em inglês, keyboard switches, keyboard switches. É assim que vocês encontrarão no YouTube. Muitas em cravo e outras em piano. Eu não sei, eu não saberia indicar uma melhor aqui. Há várias versões muito boas. São espetaculares. Pois bem, saímos do barroco e entremos no clássico. Agora, com Wolfgang Mozart, Amadeus Mozart. O que recomendo deste grande compositor? Antes de tudo, seu Requiem. Há várias versões, são tão numerosas as boas versões que eu não cito nenhuma. Requiem. Depois, o ciclo de concertos para piano e orquestra. admirável. Mas aqui, eu recomendo sim, na execução ao piano, da pianista japonesa Mitsuko Ushida. Mitsuko Ushida. Ela, às vezes, é não só a pianista, mas a regente também. Eu tenho o boxe aqui, físico, é admirável. Não sei se o encontrarão no YouTube. Espero que sim. se não, vale a pena gastar um dinheirinho, os que podem, claro, e comprar o boxe, o sete. Pois é, ainda no clássico, temos o mestre de Mozart, que é Franz Heiden, do qual eu vou recomendar. O ciclo completo de quartetos de cordas. É, para mim, o maior, o mais belo ciclo de quartetos de cordas que algum compositor foi capaz de compor. É impressionante. depois, uma obra-prima quase inegalável, As Sete Palavras de Cristo na Cruz. As Sete Palavras de Cristo na Cruz. Também não saberia recomendar esta ou aquela versão. Escolham, vocês mesmos. Na transição entre o clássico e o romântico, temos Ludwig van Beethoven, já disse algumas coisas dele de que não gosto. Mas vou dar agora algumas obras-primas. Antes de tudo, os cinco concertos, o ciclo de cinco concertos para piano e orquestra. É, admiráveis, admiráveis, sobretudo o quarto e o quinto. O quinto é mais famoso, é o imperador, imperor, né? e recomendo as versões que tenham por pianista ou o chileno Claudio Arral ou o canadense Glenn Goode. Sobretudo aqui, recomendo Arral, os cinco concertos para piano e orquestra. Já no romantismo, temos Franz Schubert com duas coisas que me são muito caras. Antes de tudo, o quinteto em dó maior, cujo adágio é como disse o pianista Rubenstein, é como a entrada no céu. É o quinteto em dó maior. Vocês vão encontrar aí quintet, em inglês, em C major, né? Ou seja, C é o ré maior. é admirável, é uma peça exuberante. Pois bem, mas também dele, de Franz Schubert, o ciclo completo de líder. Lied quer dizer canção em alemão, né? E o ciclo completo de líder, de Schubert, é, eu, eu, quando conheci, eu não parei, eu ouvi, é imenso, é imenso, não creio que se encontre completo na internet, não creio. Vale a pena comprar o boxes em tudo, o conjunto, né? É o ciclo completo de líder. Quem não possa comprar, contente-se com o que encontrar no YouTube. Depois, o meu compositor do coração, o austríaco Anton Bruckner, né? Anton Bruckner, né? O que recomendo dele? Antes de tudo, aquilo que para mim é o ponto alto da música. É o ciclo de suas nove sinfonias. Particularmente da sinfonia 4 a 9. Mas os nove, as nove sinfonias merecem audição detida e repetida. Recomendo as nove sinfonias, com o maestro Bruckneriano por excelência, que é Aigun Yohum. Aigun Yohum. Se escreve Eugène Yohum. Yohum. Eugène Yohum. Creio que a pronúncia é Aigun Yohum. E Sérgio, esse é Romeno, Sérgio Celibidati, que não gravou o ciclo inteiro, mas gravou, creio que da terceira à nona. A característica central de Celibidati é desacelerar todas as músicas. assim, uma sinfonia de Bruckner que tem uma hora e quinze pode chegar a ter com ele uma hora e quarenta. Então, ele é muito particular. Isto não funciona sempre, digo com toda sinceridade, mas com Bruckner, cuja sinfonia são como missas, sim, funciona. Então, recomendo estes dois. Mas há muitos ciclos, Xairi, há muitos ciclos bons das nove sinfonias. Recomendo, no entanto, Aungo Yohun com as nove sinfonias e Sérgio Celibidati com duas, com sete sinfonias. Ele não chegou a gravar as nonas. depois do compositor Mendelssohn, o ciclo de prelúdios e fugas. Ele tem muito mais coisa, mas, assim, no meu coração mora o seu ciclo de prelúdios e fugas. Ele era fortemente influenciado por Johann Sebastian Bach. Era um judeu convertido ao luteranismo, mas a sua admiração por Bach era musical, estritamente musical, assim também como sua admiração pelos oratórios de Händel. Então, recomendo o ciclo de prelúdios e fugas tocados ao piano. Está certo? Há várias versões boas. Depois, do operista Giuseppe Verdi, seu Requiem, que é admirável. Não sou grande admirador da ópera, mas o Requiem de Verdi é algo excepcional. depois, Brands, Johannes Brands. Johannes Brands. Brands. Dele, eu recomendo também o chamado Requiem alemão, tá? Germânico, Requiem germânico, Requiem de Brands. E, de suas quatro sinfonias, recomendo uma, a sinfonia número dois, que é bucólica, é impressionante, é uma das maiores sinfonias jamais compostas. Depois, vou recomendar alguém pouco conhecido, é o tcheco Janáček. Janáček. É, palavra difícil, tcheco é uma língua tremenda, que tem uma obra-prima inquestionável, chama-se Missa Glagolítica, né, em inglês, Glagolit Mass, né, Missa Glagolítica, eu não sei como é em tcheco, Pois bem, é, é uma Missa, é, cujas palavras estão em eslavo eclesiástico, ou seja, no eslavo antigo eclesiástico. É uma obra difícil, muito difícil, mas admirável, depois que conseguimos penetrar na Missa Glagolítica de Janáček, Janáček, é, não queremos largá-la. recomendo-a com o maestro Janáčekista, por excelência, que é Sir Charles Macarowice, Macarowice, Sir Charles Macarowice, um grande maestro e se especializou na obra de Janáček, incluindo uma edição espetacular das muitas e longas óperas de Janáček, que não são do meu coração. Mas, aí está, um grande maestro com uma obra-prima inquestionável que é a Missa Glagolítica. Depois, Antonin Dvorak, 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 outro eslavo, tcheco também, boêmio, autor de obras-primas inquestionáveis, sobretudo as três que indicarei aqui. Antes de tudo e sobretudo, seu Stabatmater, uma obra difícil de ser igualada, Stabatmater, também seu Requiem, vejam que é o quarto ou quinto Requiem que eu já recomendo aqui. E, por fim, sua Missa em Ré Maior, como deveria chamar-se a Missa em C menor de Bá. Pois bem, vocês vão ver aí no YouTube Mass in D Maior, não é um D, é um Ré Maior, depois o compositor francês César Frank, antes de tudo seu oratório Le Beatitude, As Beatitudes, admirável, o conjunto de suas peças para órgãos, seus órgãos works, é onde ele formulou, inventou a chamada forma cíclica, espetacular. E ele tem uma sinfonia em Ré Maior, é a única sinfonia de funk, espetacular. São várias as gravações boas. Depois, já virando o século XX, temos o russo Sergei Prokofiev, que compôs, eu não gosto em geral de sua música, mas ele compôs dois oratórios que são admiráveis. Ambos, vejam vocês, para servir de propaganda para ninguém menos que Stalin, o ditador, o tirano. Mas, são peças admiráveis. Sobretudo, o oratório Alexander Nevsk. Alexander Nevsk foi composto para o filme do mesmo nome, dirigido por Sergei Eisensteina. Muita gente aqui o chama Eisenstein, ele não é alemão, é russo. Eisensteina, Alexander Nevsk. Alexandre Nevsk. É de uma beleza estonteante. Mas, há também seu segundo oratório, muito bom, também, belo, feito também para outro filme de encomenda, digamos assim, de Stalin, que é Ivan o Terrível, do mesmo Eisensteina, que é belíssimo. Não chega à altura impressionante de Alexander Nevsk, mas é belo, Ivan o Terrível. Depois, Franz Schmidt, austríaco, compositor austríaco, Franz Schmidt, que devemos, devemos-lhe a Franz Schmidt duas obras-primas. Antes de tudo, o livro dos sete selos, o único oratório baseado no apocalipse de São João. Vocês vão encontrá-lo com o nome em alemão, tá, no YouTube. Há um bom vídeo com a orquestra e tudo dele. eu não me lembro quem é o regente. É admirável, né? Em alemão, vocês podem escrever no YouTube em português o livro dos sete selos que aparecerá em alemão, tá? E também o ciclo completo de suas quatro sinfonias. A sua segunda sinfonia é harmonicamente muito ousada, né? Beira a tonalidade, mas nunca a ultrapassa, nunca ultrapassa a barreira. É de uma beleza impressionante, conquanto a segunda sinfonia de Schmidt não seja de tão fácil assimilação à primeira vista. e por fim é de Francis Poulenc né? É o Diálogos das Carmelitas, Dialogue de Carmelita, é uma ópera, é a única ópera que eu recomendaria aqui como é como um dos ápices da música, mas realmente é uma ópera tocante, tocante, baseada na obra literária de mesmo nome, O Diálogo das Carmelitas, isso foi baseado em um fato verdadeiro, o matilho das Carmelitas na Revolução Francesa. É extraordinária esta ópera, extraordinária. Eu que não gosto de ópera, que tenho dificuldade diante da ópera, mesmo as de Handel, mesmo as de Monteverde, aliás, não o citei aqui, mas não importa. O fato é que amo os Diálogos das Carmelitas, Dialogue de Carmelita, Carmelita. Muito bem, fico, então, por aqui, espero, sinceramente, que este breve vídeo os ajude a usufruir da música clássica, que como disse um santo cujo nome esqueço, estou velho, é uma das coisas que Deus nos deu para que possamos suportar mais facilmente este vale de lágrimas. Muito obrigado e até nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.